Bom dia, amigo inscrito do canal, estamos ao vivo, ao vivo não, online, gravado, mas no chat aqui tá ao vivo, pode colocar sua postagem aqui, tá, e conversando com o pessoal, tá, normalmente aqui pelo horário que vai eu devo estar retornando de viagem aqui, que eu tinha um compromisso em Passo Fundo, tá bom? Mas eu não poderia deixar gravar esse vídeo aqui, agradecer quem me mandou, né, na verdade eu conversei bastante por WhatsApp e não tenho o nome da pessoa aqui, acho que não salvei o nome da pessoa, mas alguém que tem contribuído aqui com o concurso Banco do Brasil Agente de Tecnologia, tá? Não sei se foi ele que fez, mas vocês fizeram, vocês montaram, então, quem fez o concurso Agente de Tecnologia, uma tabela com toda a classificação aí de quem colocou a nota nesse grupo aqui, então, gente, a partir dessa tabela a gente pode fazer uma análise com um grau de certeza de 95%, dizer pra vocês aí quem já está garantido dentro do cadastro reserva que vai ser nomeado no cargo de TI, tanto cotas quanto ampla concorrência. Gente, é um absurdo do quanto essa tabela é precisa, precisa sim, gente, é um cálculo muito bem analisado, muito bem feito, eu fiz a grosso modo, já quando me passaram os dados iniciais da tabela, eu já fiz, praticamente fechou igual também, olhando assim, fazendo um cálculo imediato de alguns dados e praticamente fechou o meu cálculo com o cálculo da tabela. Por isso que eu vou trazer a tabela aqui, que eu acho ela muito precisa, a gente tem uma confiança muito grande de que esse seja o cálculo exato pra você ter a certeza de que você vai ser nomeado ou não no concurso do Banco do Brasil TI. Então, a gente parte desse pressuposto, tá, gente? O que eu quero dizer, gente? A gente entra numa faixa aqui de segurança e, claro, quem ficou acima dessa colocação vai depender de outras interpretações da banca. Então, essa tabela leva em conta o quê? Como foram as chamadas de 2021. Por isso que tá aqui, ó, vou mostrando pra vocês, olha, considerações aqui em vermelho, último PCD aprovado que temos notas tirou 51,5, ou seja, ficou em 167, tá, então nós temos apenas 167 PCDs aprovados. Das 250 vagas diretas, então sobram 83 vagas diretas, então veja, até nas vagas diretas tem o cálculo. Essas 83 vagas são consideradas para convocação imediata, PPPs entre as vagas diretas, que acessam as vagas da ampla concorrência, mas PCDs não acessam as vagas da ampla concorrência, somente as vagas de PCD, tá? O PPP na posição 1574 é o último PPP dentro da ampla concorrência, está na posição 123, portanto o primeiro a entrar PPP estará na posição 124, então esses 123 estão na ampla. Agora, então, esses 123 não contam pra cotas, muito importante esse dado pra quem é cotista, tá? Das 125 vagas remanescentes do cadastro reserva para PCD, sobrarão 125 vagas, sobram as 125, tá bom? A convocação respeitará a ordem, você pode ver que tem uma ordem de convocação, isso aqui pra nós, pro cálculo não interessa tanto, tá? Resultados mais seguros para ampla concorrência. Vagas diretas na ampla concorrência, 1500, tá? Vagas diretas remanescentes, 81 de PCDs. PCDs entre 1º e 435, todos ocupando vagas de PCD, 8. Posição do último aprovado da ampla concorrência para vaga direta, então hoje, 1589. Eu colocaria uma margem de erro aqui, de talvez 10 posições pra cima ou pra baixo aqui das vagas diretas, tá? Então, provavelmente vai ficar entre 1580 e 1600, tá? Com uma margem de erro. Então, veja que nas vagas diretas aqui, nós temos um número já acima dos 1580 em razão dos PCDs, tá? Agora nós vamos começar o cálculo das vagas do cadastro reserva, gente. Isso aqui é o mais importante, que vai trazer a lucidez pra você do concurso, então, de... Opa, pagou minha luz. Do quanto... Deixa eu ficar aqui. Vou colocar o ring light pra cá, pra eu conseguir ver o computador. Aí, tá? Então, olha só. Cadastro reserva são 750 vagas, tá? PPPs entre o 1575 e 2551, todos entram nas vagas diretas de PPPs, são 109, tá? Então, temos 109 candidatos. PPPs reprovados na heteronidificação, saem das vagas PPPs e caem na ampla concorrência, estima-se em 20%. Então, a gente perde essas 22 vagas, tá? 20% que seriam eliminados na heteronidificação, que vem como ampla, tá? PCDs entre 456 e 1866, tá? Todos aprovados como PCD, 24 vagas. Posição, então, do último aprovado no cadastro reserva, esse é o cálculo aqui, ó. 2.575, tá? Esse é o cálculo hoje, pra mim e pra tabela, com uma margem de erro de 25 posições, vamos colocar que varia entre 2.550 a 2.600, será a colocação do último que teremos resultado publicado no cadastro reserva, no dia 14 de julho. Então, o resultado final, nós temos entendimento aqui com base nessa tabela e com base no cálculo do concurso 2021, que o resultado final convocará até a posição 2.575, aproximadamente. Aí nós temos outras variáveis menos seguras, tá? PCDs entre 1.866 e 2.567, que é estimado, são 11. Eliminados na redação, 0,34%, que foi o do último concurso. Então, foi eliminado apenas isso, é incrível como não elimina. Foram 9 eliminados, então, ajuste total 20. Então, nós chegaríamos até 2.595 com esses ajustes aqui que a gente trouxe pra vocês. Então, por isso, eu acredito que essa é a margem, 2.550 a 2.600, tá? Segundo a tabela aqui, segundo o nosso conhecimento do último concurso. Resultado seguro pra PCD, PCD não tem erro, são 250 vagas, 167 passaram apenas. Então, dentro das diretas, vai sobrar 208 vagas de PCDs aí que vão pra ampla concorrência. Resultado de cotas, que é muito importante, agora sim, você saber, né, você cotista, se você tem chance ou não. PPPs que entraram por ampla, 123, então, tem PPPs que entrarão em vagas diretas, são 400. 400 mais 123, então, até a posição 523 de cotas pra gente em tecnologia, e será chamado dentro das vagas diretas. Não vai esperar o cadastro reserva, ok? Esse é o nosso primeiro pensamento. Posição do último aprovado do cadastro reserva, daí sim, olha só, 723. Então, hoje, o cadastro reserva, o último a ser chamado, no dia 14, lá, a lista final, será 723, ok? 723. Outras variáveis menos seguras, eliminados na redação 1%, seriam 4, eliminados na heterodidicação, em torno de 20%, o que teria mais 80 vagas, o que faria que as vagas diretas seriam 607. Lembrando que antes do resultado final, tá, antes do resultado final, tem a heterodidicação, o que faz com que no resultado final já tenha convocação daqueles que foram reprovados, né, pra suprir os reprovados. Então, olha só, posição dos eliminados, aí, no cadastro reserva, mais 40, 20%. Então, nós teríamos uma chance de chegar no cadastro reserva de PPP, da posição 849 candidatos. Tem a chance de acontecer isso. Depende da eliminação na heterodidicação, se for mais que 20% ou menos que 20%. Gente, esse é o vídeo que não é muito longo, aí, em 10 minutos, a gente viu tudo que traz a realidade. PPP, 849 hoje tem chance, né, 850, vamos arredondar. E na ampla concorrência, então, 2.595 é o número mais que a gente coloca aqui pela tabela que será convocado, tá? Então, vamos aguardar agora o resultado, tá, dia 14. Não tem muito que a gente conversar mais sobre esse concurso, acho que mais do que eu falei aqui, do que eu trago a realidade pra vocês. Agradecer o grupo aqui, eu vou deixar o link dessa tabela, se você não está nessa tabela, não colocou a sua nota, acho que tem como colocar. Vou deixar o link abaixo pra você acessar também essa tabela, entender o cálculo. Ela tem do lado aqui a posição, ó, ataque tabajara, ou seja, o resultado aqui, ó, em ordem, ó. Cliquei, tem, ó, desde o primeiro, a data que incluiu a nota. Olha, classificação, 84,5, está em 68, concorreu com o PPP. Tem todos os dados aqui nessa tabela, desde o primeiro colocado. A nota do primeiro foi, quanto? 98,5, cara. Olha só, o primeiro colocado tirou 98,5, concorreu como PPP, ou seja, o negro, né, preto, pardo, foi o primeiro colocado desse concurso. Parabéns, tá? Assim como na PMC Ará, o primeiro colocado também foi. Só que, incrivelmente, na PMC Ará, foi eliminado do concurso por não ser considerado preto e pardo. Só que daí, ele foi eliminado do concurso, aí teve que entrar na justiça pra ganhar pra voltar. O que não acontece no Banco do Brasil, tá? No Banco do Brasil, quando você é eliminado, se não considerado preto e pardo, você vem pra ampla. Porque esse cara aqui é o primeiro da ampla, né? Então, incrivelmente, é isso que tem que acontecer. A justiça, né? Se você não é preto, você concorre como ampla, né? Mas isso aí é a eternificação que vai dizer. Então, olha só, então, o segundo colocado com 91 pontos, né? Não, segundo, não. Ficou em quinto lugar. Então, aqui, ó, falta a pessoa, só o segundo, o terceiro, o quarto. Mas é uma ótima ideia que o pessoal fez essa planilha aqui, porque chega na posição final dos PCDs, das cotas. Então, você consegue ter essa maior segurança do quanto que vai ser a chamada. Tá certo, gente? Se inscreve no canal, novamente, aqui no trabalho. Parabéns pra quem fez essa planilha. E parabéns pro canal também aqui, que me inscreve no concurso, que tá acompanhando, trazendo pra você, né? Eu digo, eu trago a informação pra você detalhada aqui desse concurso, né? Dificilmente alguém perde tempo aqui, pós-concurso, né? Depois que já venderam tudo que é cursinho de preparação que tinha, né? Dificilmente alguém perde tempo aí pra falar de resultado de concurso. E como o meu compromisso é com o concurseiro, então não tem, né? É antes, é durante, é pós, é nomeação. A gente sempre tá trazendo a notícia e trazendo informação importante, como essa aqui, né? E muito obrigado, novamente, a quem fez essa planilha, tá certo? Um grande abraço e Deus no controle, sempre. Obrigado. 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 Obrigado.